Oi, eu sou a Carla de Pierro e agora a gente vai falar sobre ansiedade e performance. Por que temos a tendência a ficar ansiosos diante de situações importantes, desafios, provas e competições? Isso é uma reação muito espontânea e natural do nosso organismo diante de situações que a gente precisa se preparar. A ansiedade foi selecionada na nossa evolução, ela é muito importante para nos proteger. Ela deixa a gente preparado para uma situação de perigo e, portanto, ela é muito positiva. Quando ela se torna negativa? Quando ela vem em excesso e ela é desproporcional à situação que está acontecendo e a pessoa começa a sofrer. Mas, na grande maioria das vezes, ela é muito positiva, principalmente diante de situações de performance. A ansiedade tem alguns componentes e um deles é um componente fisiológico. Ela prepara o corpo para uma situação de estresse, uma situação de apresentação, uma competição. O nosso coração bate mais forte, a nossa respiração aumenta, a gente tem mais oxigênio dentro da gente, os nossos músculos ficam preparados para uma situação de ação. Portanto, todos os atletas precisam compreender uma sensação de ansiedade como uma preparação, como algo positivo, esse corpo se preparando e ficando mais forte para realizar o que ele precisa realizar, para competir em altíssima performance. Essa é a ansiedade positiva. Quando a gente interpreta a ansiedade dessa forma, a gente tem uma mudança muito importante e o atleta consegue usar toda essa energia a favor dele. Quando ela é negativa? Quando o atleta começa a interpretar que ele não devia estar sentindo isso, que isso está minando as forças dele ou está tirando o foco dele. Se ele começa a pensar dessa forma diante das sensações de ansiedade, ele vai perder performance, ele vai mudar o foco, ele vai para uma situação muito mais de defesa e de esquiva. Diante de uma situação de autoproteção, de defesa, de medo, o atleta não tem a sua melhor performance. O foco dele está muito mais direcionado à autoproteção do que necessariamente ao enfrentamento e à competição. Então, começa a perceber os seus sinais de ansiedade como sinais de preparação desse corpo para o enfrentamento. E não como algo que está tirando a performance de você. Isso com certeza vai te ajudar a ter melhores resultados. Vale acrescentar que todas essas dicas funcionam não só para o atleta, mas para qualquer profissional fora do esporte. Todos nós sentimos ansiedade. A gente dá até um nome para isso. Ansiedade de performance. Na hora de apresentar um trabalho na escola, de enfrentar uma grande reunião no trabalho e de estar em cima do bloco de natação daquele atleta que vai competir as Olimpíadas. A ansiedade de performance, ela existe e ela pode ser usada a nosso favor. Se a gente compreende ela como uma reação do nosso corpo, de enfrentamento da situação. Se você quiser saber mais sobre conteúdos de performance, assista aos próximos vídeos aqui no nosso canal. Se inscreva no canal.